Halô, loita! O medo do parto é normal, principalmente para as mães de primeira viagem e as que tiveram filhos recentemente. Eu, no caso, sou uma delas. Eu penso tanto a respeito até na hora de dormir. Quanto mais o nascimento do bebê vai se aproximando, mais preocupações e milhões de perguntas vão aparecendo. Qual o maior medo antes do nascimento? As mulheres grávidas muitas vezes se perguntam se o parto vai funcionar naturalmente ou se uma cesariana será necessária. Além disso, muitos medos giram em torno de possíveis riscos, lesões e as questões da dor da contração. Muitas também temem que estejam fazendo algo errado ou que não possam dar luz a uma criança saudável. Mas o que eu faço se o medo piorar? Em primeiro lugar, é bom investigar sobre o assunto, ler livros, assistir vídeos no YouTube e conversar com o seu médico, né? Se o seu médico diz que está tudo bem, tudo saudável, então vai ocorrer tudo bem. É bom conhecer o hospital onde o seu bebê vai nascer. É bom ter alguém de confiança do seu lado, um suporte, né? Por exemplo, o seu marido, a sua mãe, a avó, não sei. Estudos apontam que o medo pode causar depressão pós-parto, a ansiedade dificulta a adaptação entre você e o seu filho. Quando eu li sobre isso, pessoal, eu decidi logo compartilhar aqui com vocês, porque semana passada eu estava com tanto medo, com crise de choro. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estava tão ansiosa, tão preocupada. Então, eu decidi, eu não quero isso. Eu comecei a meditar, eu comecei a imaginar o meu parto, pensar positivo. Hoje eu já me sinto tranquila, já não choro mais, eu me sinto bem. Você está com medo também do seu parto? O medo pode atrapalhar você de ter um bom parto. Você tem que se preparar psicologicamente. Faça você também meditação. Imagine seu parto, visualize como você quer que seja. O medo atrapalha a concentração e pode até chegar a um ponto de que uma cesariana será necessária. Portanto, se você quer ter um parto normal, concentre-se em pensamentos positivos. Lembre-se que seu bebê sente tudo o que você sente. Clique aqui em cima agora e conheça nove dicas de como ter um parto maravilhoso. Muito obrigada por assistir. Até amanhã. Tchau! 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 Tchau!